O escritor mansão bicano Mia Couto, vencedor de algum dos mais prestigiados prêmios de literatura do mundo, como o Prêmio Camões, está de passagem pelo Brasil. Ele participou esta tarde, no Rio de Janeiro, da edição de abril do Clube da Leitura do Centro Cultural do Banco do Brasil. O debate sobre literatura no CCBB segue até dezembro, com novos convidados e a entrada é gratuita. O autor deu uma entrevista exclusiva para a nossa repórter Flávia Gross, em que falou sobre o novo livro de contos que está sendo lançado por aqui e também a importância da literatura na construção da paz. Vamos acompanhar. Um dos principais autores africanos, Antônio Emílio Leite Couto, Mia Couto, está de passagem aqui no Rio de Janeiro, onde participou de um evento de literatura. O escritor moçambicano escreveu mais de 30 livros, traduzidos e editados em mais de 30 países. Ao longo da carreira, coleciona dezenas de prêmios, como o Camões, o maior em literatura da língua portuguesa, e o Newstead, que é considerado o Nobel norte-americano de literatura. O Mia se prepara agora para mais um lançamento. É sobre o que essa nova obra, Mia? Olha, é um livro de contos. É um livro que não é completamente novo, no sentido em que ele vai buscar contos que já foram publicados num livro que saiu em Moçambique e que saiu em Portugal. E o que eu fiz foi retomar uma parte desses contos e conservei na versão brasileira esses 12, 14 contos. E depois sumei outros tantos, 12, 14 contos, neste formato do Brasil. Portanto, no Brasil ele tem outro nome, tem o nome de um dos contos, que se chama As Pequenas Doenças da Eternidade. Penso que esta minha própria narrativa, que é a minha vida, não tem fim. Eu tenho que inventar esse sentido em uma coisa que não tem sentido, que é a morte. Eu tenho que encontrar ali alguma coisa que forneça um sentido a esse ponto final que nós não podemos nunca conceber. Mas é uma maneira de eu encontrar os outros dentro de mim, principalmente. Eu percebo que as personagens que eu invento me estão a ajudar a revelar dentro de mim a existência dessas pessoas que estão dentro de mim. Quando eu escrevo sobre uma mulher, essa escrita só é verdadeira se essa mulher existir dentro de mim. A obra do autor abrange diversos gêneros, como romance, contos e crônicas, mas é na poesia que ele mais se identifica. Eu concebo a minha própria como poeta. Minha casa é poesia. Depois eu saio, vou visitando outros territórios, mas onde eu vivo, onde eu me sinto à vontade, porque a minha própria linguagem é poesia. Mia falou dos impactos da Guerra Civil de Moçambique, conflito que começou em 1977, dois anos após a independência do país africano. americano. Durante quase 16 anos, a guerra deixou cerca de um milhão de mortos. É muito difícil falar de alguma coisa que nos obriga a um certo esquecimento, porque a simples lembrança do que sucedeu é muito traumática. Eu saía de casa todos os dias sem saber o que eu trazia para dar de comer às minhas crianças. Não foi um dia, não foram meses, foram anos. A produção cultural brasileira foi uma inspiração para muitos moçambicanos. Os nomes são muitos, mas é preciso falar, em primeiro lugar, de Jorge Amado. Jorge Amado foi uma referência para nós absolutamente essencial em todos os cinco países africanos de língua portuguesa. Do ponto de vista, digamos, do estilo literário, eu fui buscar outras, sou mais da poesia, então fui buscar mais a Drummond, fui buscar o João Cabral Melineto, aquilo que era a prosa poética do João Guimarães Rosa. Bom, e por causa também da influência do que o meu pai, o meu pai era poeta e eu tive uma enorme proximidade com autores brasileiros, mas era mais ligado ao Manuel Bandeira. Para Mia Couto, a literatura pode ser usada como instrumento de paz. Se os livros forem a construção desse espaço de encontro do outro, o que acontece é que esse exercício passa a ser feito não só por quem escreve, mas por quem lê. Quem lê percebe que dentro dele estão aqueles personagens todos, incluindo esse inimigo que pode surgir de uma história de uma guerra. A guerra começa antes do primeiro disparo, a guerra começa nesse processo de desumanização do outro. E a literatura é uma forte resistência contra esse processo de desumanizar o outro, de tornar o outro uma espécie de uma ameaça porque não o conhecemos.